com o selo de qualidade. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. F duzentos e cinquenta indecente, botando até a concorrência pra dançar. Bem-vindo. Lina Imaginable, o show de exclusividade começará. Bem-vindos e o show de exclusividade vai começar. Arriba, muchacha. Música. Música. You play it for me You play it for me You play it for me I swear, even in my sleep I hear it like the memory Of everything we used to be You play it for me DJ Duarte, inigualável F-250, indecente De Araguaína, tocantins para todo o Brasil Preparem-se, acomodem-se, aumentem o volume E o show vai começar Ou melhor dizendo, já começou Se zangar é pior A mídia só aumenta Ha 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 Obrigado.